Primeiro, baixou o tini no seu celular Depois, falou que dá solteira pra me provocar Do que adianta, se tu gosta mesmo é de mim Vou bater fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, tapar o sol com peneira furada Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai botar que eu vou fazer Primeiro, baixou o tini no seu celular Depois, falou que dá solteira pra me provocar O que adianta, se tu gosta mesmo é de mim Vou bater fácil de você me esquecer assim Vai dar em nada, tapar o sol com peneira furada Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Chama, chama Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Falta de carinho não é Vai, vai pro que quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Cê vai botar porque eu vou fazer Falta de carinho não é Toma, chama, 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 chama Faz bombita aí no filhas Washington, brasileiro Oh, 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 oh Eh, eh, eh Eh, eh, eh